Em comemoração aos 470 anos da cidade de São Bernardo do Campo, a Prefeitura está promovendo mais um Feirão do Emprego aqui no Ginásio da Kennedy. O feirão começou às 8 horas da manhã e vai até às 15 horas da tarde. São mais de 1.800 vagas através de 50 empresas. O secretário de Economia do município, Minami, destacou as vagas. Olha, são 1.800 vagas e muitas vagas interessantes. Nós estamos aqui, por exemplo, com a construtora Patriani. Inclusive, o CEO da construtora está aqui hoje, que é uma referência na área de construção aqui. Então, muitas vagas aqui, ajudante de carpintaria, ajudante de produção, assistente de segurança, auxiliar de açougue, aprendiz administrativo, menor aprendiz. São vagas em todas as áreas. Secretário, um grande diferencial que ajuda mães, pais responsáveis aqui no Feirão é esse espaço recreativo. Conta para a gente como que ele vem contribuindo para que as pessoas possam vir procurar emprego sem deixar a família. Olha, isso nasceu da necessidade. Teve um feirão do emprego em 2019, que foi só de mulheres. Eu acabei ficando de babá com muitas crianças no meu colo, porque as mães precisavam preencher currículo e não tinha espaço para deixar. Hoje, não. Esse espaço recreativo para as crianças, pela Secretaria da Educação, atende todas as necessidades das mães, das pessoas que trouxerem crianças. Elas ficam lá seguras, com atendimento, até entretenimento, né? E as mães ou as pessoas podem fazer todo o seu trabalho aqui internamente e depois vai pegar as crianças lá com segurança. O Bruno Patriani, da empresa Patriani, esteve presente no Feirão e falou sobre as oportunidades oferecidas. Hoje é um dia super importante para a Patriani, também para a administração, para a Prefeitura, para a Secretaria de Desenvolvimento, Empregos. A gente está vendo esse lugar cheio, muita gente procurando oportunidade. E para a Patriani também não é diferente. Nós estamos também procurando mão de obra. Para a construção civil, a gente não vê um momento tão favorável assim, né? Para a mão de obra, quer dizer, a gente está procurando por escritório, para a obra, também para fábricas, né? Nós temos uma fábrica de marcenaria, castilharia e marmoraria também. E a gente precisa de muita energia. Capatriani e São Bernardo, nós temos 600 apartamentos para lançar e 600 apartamentos já construídos. Inclusive, 400 apartamentos aqui do ladinho, aqui do lado do ginásio, que são Vitra e Mistral. E mais 200 apartamentos na Odino Pinote, quer dizer, então, são apartamentos grandes, terrenos grandes, que precisam de mão de obra. E, mais uma vez, na construção civil, a gente não vive um momento tão favorável assim. Então, para a gente é super importante. Eu vim aqui prestigiar o time de RH, que faz um trabalho super legal. Nós temos contratação, contratações do último evento que nós fizemos aqui e do penúltimo evento que já estão trabalhando. Então, para a gente, é um dia super importante que a gente coloque a energia mesmo. Em média, quantas vagas vocês estão oferecendo? A gente está oferecendo perto de 15 ou 16 vagas, alguma coisa assim, em diferentes áreas. Desde construção até escritório. Caso alguém não consiga entregar currículo para vocês aqui hoje, qual que é o canal de contato? A gente tem o contato telefone 4318 0666, falar com o pessoal do RH. E temos também o contato digital, através do RH, arroba consultorapatriane.com.br. E lá a gente tem o campinho para deixar o currículo. O prefeito Orlando Morando destacou a preparação para o evento. Até agora, mais de 2.500 pessoas já retiraram a sua senha. O que mostra que o Brasil continua enfrentando um problema grave. Esse é o tipo de evento que eu vou ficar muito feliz quando não precisar fazer mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da demanda, sabe do desafio. E a gente tem procurado oferecer um modelo com uma boa recepção, com um bom atendimento, com um bom acolhimento. Todas as pessoas que chegaram aqui têm água disponível. É o lanche, né, Minam? É o lanche. Lanche. Um kit lanche oferecido. Por quê? No primeiro que nós fizemos, tristemente, pessoas desmaiaram. E nós fomos observar que era por glicemia. Quer dizer, as pessoas saíam de casa muito cedo, sem nenhuma alimentação. Então, hoje a gente oferece alimentação. Trouxemos para um lugar fechado, coberto, para não ter sol, nem risco de chuva. Espaço recreativo para criança? Espaço recreativo, a mãe ou o pai que vem com o filho. Ele tem um local para deixar o filho para ele ir no guichê procurar a oportunidade. E o mais importante, a participação da iniciativa privada. Durante a coletiva de imprensa, foi destacado o programa do município para a qualificação profissional. Um programa que é o Qualifica São Bernardo. Quantas turmas e qual número, Minam, nós já oferecemos? Nós já fizemos, em sete anos, 5.200 pessoas formando mais de 600 cursos. Agora, nesse ano de 2023, estamos abrindo agora, no segundo semestre, 300 novas vagas para mais de 60 vagas. 60 cursos. Então, esse é um modelo importante. Um dos parceiros é o SENAC, que é exatamente você identificar o que a cidade precisa e formar a mão de obra com base na demanda. Não adianta você oferecer um curso pela qual não será absorvido. É perca de tempo e perca de recurso. E tem dado muito certo e a gente vai continuar aumentando os investimentos. Morano também anunciou um novo verão para o Natal deste ano. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto